Na terceira oposição, temos o bar, Chico, caraca. Nossa, mano. Cheiro de saco, cheiro de saco, cheiro de saco. Olha o cheiro do cú também. Fica tocando. Passou a mão no saco e a coisa chupou. Joaquim Lome, eu tô vivendo um pressuragem aqui. Todo mundo tem que fazer uma piada nessa posição. A pior piada, o Chico vai ter a mão no cu e vai passar na cara. É sério. É verdade. Mexou? Não, se virem. Posso começar? Ele suja bastante, né? Por quê? Joaquim Lome. Tá fora já, não vai cheirar a cú. Não vai cheirar a cú. Já, ele já tava imune. Boa, mandou a mexer. O pesão começou a suar já. Mais bom que a gente sabe que ele não usa droga, né? Por quê? Porque quem usa droga fica rá e ele tá louco. Grande candidato. Forte candidato a cheirar o cú. Sensacional. A coleção fica com ninguém. Os caras já ficaram mais tranquilos. Começa a coçar o cú já. Joaquim Lowe. Joaquim Lowe, ela tapou a pau com o pezão. Essa foi bem mais ou menos também. Bicho, eu pego o feijão, troca de dedo. Isso é uma piada considerada piada? Não sei. No caso que esses bichos aí falou meio assim, do feijão, atrasar feijão, eu falo meio do feijão. Entendi. Agora você está coberto de razão, você está imune também, crack. Não vou cheirar nada. Vai. Mano, que medo desse cú. É o Joaquim Lowe. Boa, eu. Não vou cheirar meu próprio cú, né? Longe de mim, né? Temos o Canelo que não fez a piada. Pichulito. Eita. Pô, mas é piada ruim. Se não fizer piada, está salvo. Você não falou isso. É verdade. Então, Tony Pezzão. Puta. Esse é o nosso diretor aqui, Maurício Terra. Bem na... É que assim, ah, Maurício Terra. Não parece, mas a gente tem um diretor que bota ordem nessa porra toda e ele às vezes controla uns absurdos que a gente pensa. E, Mau, você chegou bem na hora que a gente teve a brilhante ideia. Eu estou com vergonha de falar. Conta para ele, Chico. Eu não sei, meu. Saiu de você isso aí, meu. Eu não sei. Então, só faz. Só para ver a reação dele. A ideia é sua, meu. É, a ideia é minha. A minha responsabilidade. Fica do lado dele, Alisson. Já tinha cheirado quantos... Já cheirou cu, meu. Cheirinho de cu, meu. Cheirinho de bosta. Olha aí, ó. Não, não precisa ser tanto, Chico. Só para vocês verem. Cheira aí, meu. Vai, Pezzão. Vai, vai, vai. Só uma, rapidão. Vai, vai, vai. Ahahahahahah. Ahahahah. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vai lavar a mão Chico, não vai encostar no computador mais assim não, mano Chegamos no auge Chegamos no ápice, não dá, acabou, esse é o último frame Poxa, não lavou isso direito não, né? Poxa, vai lavar a sua ideia Nunca vi um cu pra cheirar tanta porra O que é isso, meu? Enfia o dedo no cu, meu Até a segunda falange, meu Enfia o nariz no pezão, eu tô de brincadeira, meu Pode passar Acho que rendeu, é